O que é o Clube dos Arcos? Olá, o meu nome é Diogo Guerreiro, estamos na Praia da Rocha e hoje vou-vos apresentar uma loja inserida no Clube dos Arcos. Esta loja tem 183 metros quadrados, falamos em 3 divisões, uma entrada, uma receção e uma zona de arrumação ou de trabalho. Para completar, no interior da loja foi criado um apartamento de tipologia T2 com uma cozinha aberta, 2 quartos, uma sala de estar e uma casa de banho completa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL